No próximo capítulo de Mar do Sertão, o casamento de Candoca e José finalmente vai começar, e com ele algumas situações bastante inusitadas vão acontecer. Além disso, uma cena vai chamar muita atenção, onde Deodora vai flagrar o coronel tendo uma conversa a sós com a pastora Dagmar, fazendo com que a megera fique completamente revoltada ao ver Tertúlio com outra mulher, e para finalizar, um novo personagem vai chegar para abalar a novela, deixando principalmente Laura e Márcio assustados com a chegada dessa pessoa. Você acha que o casamento entre Candoca e José vai acontecer normalmente? Ou você acredita que alguém irá tentar impedir? Deixe nos comentários a sua opinião. Se possível, me diga também de que cidade está assistindo o Mar do Sertão. Considere deixar seu like no vídeo, ajuda muito a gente. O casamento entre Candoca e José finalmente vai começar, e enquanto os convidados começam a chegar ao local, algumas cenas inusitadas irão acontecer. A começar pelo padre Zezo, que irá aparecer ao lado da pastora Dagmar. Ele questiona, a senhora está preparada para realizarmos esse evento? Um casamento ecomênico vai ser inédito aqui em Canta Pedra. A pastora responde, estou muito feliz que iremos abençoar essa união juntos. Você se tornou um grande amigo padre. Fico feliz que iremos unir nossas religiões para um momento tão especial como esse. Saiba que estou ainda mais leve depois de tudo que aconteceu. A Lorena aceitou tentar se aproximar de mim. E eu nem sei como reagir a isso. Só tenho a te agradecer padre. Saiba que se não fosse o senhor, o maior pesadelo da minha vida teria acontecido. Dando um abraço no seu amigo e se preparando para realizar o casamento entre Candoca e José. Na cena seguinte, Timbó também estará se aprontando para a cerimônia. Porém ao ver Teresa se arrumando, o rapaz vai ficar completamente encantado por ela. Ele diz. Nunca te vi tão linda Teresa. Tenho a sorte grande de ter me casado com a mulher mais linda desse mundo. Deixando sua esposa super feliz com o momento. Já que após uma vida cheia de sofrimentos, ela finalmente decidiu que vai cuidar melhor de si mesma. E algumas revelações também vão acontecer antes do casamento começar. Onde Joel vai tomar uma atitude na frente de todos. Ele se aproxima de Anitta e diz. Como todos bem sabem, sempre fui apaixonado por essa mulher. E recentemente a gente acabou se aproximando. Anitta sempre foi minha luz. E estou muito feliz por finalmente ter ela ao meu lado. Você gostaria de namorar comigo? Deixando a amiga de Cira completamente surpreendida com o momento. Não só aceitando o pedido de namoro de Joel. Como ainda dando um beijão em seu amado. Firmino é outro que também vai chegar ao casamento. Deixando todos no local impressionados com seu novo visual. Onde mudará bastante agora que é o novo CEO da JM Shadda. Ele logo se aproxima de Xaviera e Tertulinho. Onde o vilão fala. Olha só se não é o homem que beija mulheres casadas. A mocinha logo interrompe e afirma. Não diga isso Tertulinho. Você sabe muito bem que o Firmino é meu aluno. Pode nos deixar a sós? Quero falar com ele. Fazendo com que Tertulinho saia de cena resmungando. Ela então fala. Gostei de ver seu estilo Firmino. Você está bem mais bonito assim. Vejo que as aulas que te dei fizeram muita diferença. O rapaz responde. Eu tenho muito que te agradecer Xaviera. Agora eu sinto mais confiança em tudo que faço sabe. Você se tornou uma grande amiga minha. Mas confesso que ainda estou com problemas. Já que não importa o que eu faça. Nunca vou conseguir ter a Lorena em meus braços. Xaviera então responde. Já sei o que você deve fazer. Chegou a hora de você mudar sua tática Firmino. Você já fez de tudo por ela. Já mudou o visual. Sua forma de se portar. Até se declarar a ela você já fez. Acho que está na hora de você se afastar um pouco da Lorena. Deixar ela em paz. O rapaz logo se assusta e questiona. Mas por que eu deveria fazer isso? Desse jeito eu nunca vou conseguir ficar com ela. Xaviera explica. A Lorena vai perceber que você não liga mais pra ela. E isso vai fazer com que ela corra atrás de você Firmino. Ela é desse tipo de pessoa. Que só vai atrás dos cafajestes da sua vida sabe. Você já fez de tudo pra ficar com ela. Chegou a hora de você fingir que está seguindo sua vida. Tenho certeza que ela não vai resistir e vai perceber que está perdendo um grande homem. E isso vai fazer ela correr atrás de você. Deixando Firmino bastante confiante para finalmente conquistar o amor de Lorena. Mais um tempo se passa e o momento mais aguardado de todos está se aproximando. Porém Tereza vai aparecer ao lado de Labibe. Onde ela diz. O que será que aconteceu com a Kandoca? Ela está demorando mais do que deveria. A mocinha responde. Pra ser sincera já faz um tempo que não vejo ela. O que será que aconteceu? A Kandoca não é de se atrasar. Deixando as duas bastante tensas ao ver que algo pode estar acontecendo com a amada de José. Mal sabendo elas que está tudo bem e que o casamento está prestes a iniciar. Mas outra cena também vai deixar todos impressionados. Onde o coronel Tertúlio vai aparecer ao lado da pastora Dagmar. Ela diz. Nossa o senhor está tão bonito. Gostei de ver você todo produzido Tertúlio. Ele vai ficar sem graça e responder. São seus olhos pastora. Pois saiba que a senhora está muito linda também. Como estão as coisas com a Lorena? Ela responde. Desde aquele momento em que ela decidiu me dar uma segunda chance. Minha vida mudou da água pro vinho. Estou muito feliz Tertúlio. Estou sentindo que dessa vez eu finalmente vou poder ficar ao lado da minha filha. Muito obrigada por não desistir de mim. Você sempre ficou ao meu lado nesse momento de dor. Fazendo com que os dois troquem sorrisos super felizes pelo momento que estão tendo. Mas eis que tudo vai acabar por ali mesmo. Já que Deodora vai estranhar bastante o coronel se engraçando com a pastora Dagmar. Ela diz. Olha só que fofinho. Vocês são amigos agora? A pastora responde. Somos sim Deodora. Algum problema? Ela então responde. Nenhum. Eu e o Tertúlio não estamos mais juntos. Ele pode fazer o que bem entender da vida dele, não é mesmo? A pastora se irrita e fala. Agora tenho que ir Tertúlio. Muito obrigada pela conversa. Vou fazer os últimos preparativos para iniciar o casamento. Saindo de cena logo em seguida. Deodora então fala. Vejo que você está me superando Tertúlio. Quem imaginaria isso, não é mesmo? Você aí todo velho parecendo um adolescente apaixonado. Ele então se irrita e fala. Você veio aqui só pra me provocar? Pois saiba que está perdendo seu tempo. Eu e a pastora somos só amigos. A megera então vai fingir que acredita nas palavras de Tertúlio. Ela ainda fala. Pois saiba que ainda somos casados no papel. Se eu souber que está me traindo. Tudo que me disse cairá sobre as suas costas. Já que você me acusou várias vezes de estar saindo com o Pajeú. O coronel então responde. Já acabou seu show Deodora? Eu não quero falar com você. Não temos mais nada e você sabe muito bem disso. Agora vê se me deixa em paz. Só quero ver o casamento do meu filho e entrar com a Kandoca na cerimônia. Saindo de cena e deixando a megera cheia de raiva ao ver que Tertúlio está muito bem sem ela em sua vida. Outra cena que vai deixar todos impressionados será a chegada de Noé Dantas na novela. O novo personagem vai dar o que falar em Canta Pedra. Já que ele será mais um para infernizar a vida dos mocinhos. Principalmente a de Timbó. Já que ao descobrir o dinheiro que o marido de Tereza tem. Ele tentará se aproximar dele para tentar dar um golpe milionário. Ele vai aparecer na pousada de Dona Quintilha. Decidindo se hospedar no local. O problema é que Laura vai até a chegada do rapaz. Ela diz. Noé Dantas, o que faz aqui? Ele diz. Olá Laura, minha velha amiga. Fico muito feliz em te ver. Eu decidi que vou passar uns dias pra cá. Como você bem sabe, sou do ramo do petróleo há muitos anos. E as notícias de Canta Pedra estão se espalhando para o Brasil todo. Decidi vir pra cá pra entender melhor o que está acontecendo. Deixando a mocinha bastante tensa ao ver a chegada do rapaz. Logo em seguida. Ela vai correr até Márcio Castro. Ele responde. O que aconteceu Laura? Por que está assim? Ela então revela. Você não sabe da maior. O Noé Dantas acabou de chegar em Canta Pedra. Márcio logo se assusta e fala. Espera aí, aquele Noé Dantas? Do ramo petrolífero? Laura confirma. Esse mesmo. Márcio então responde. Misericórdia. Mas esse homem é um dos maiores golpistas que já vi em toda minha vida. Ele faz nosso plano de tirar o José da JM Chadá parecer uma piada. O que será que ele está fazendo aqui? Laura responde. Eu sei bem disso. Me parece que ele veio pra cá por causa do petróleo do Timbó. Márcio então avisa. Precisamos ter cuidado. Esse homem pode passar a gente pra trás em um piscar de olhos. Pode ter certeza que ele veio aqui pra tentar se dar bem. Laura responde. Ele então vai tentar fazer alguma coisa contra o Timbó. Precisamos ficar de olhos bem abertos. Já que ele é capaz de passar por cima de todo mundo pra conseguir o que quer. Deixando claro ao público que Noé Dantas será bastante perigoso. E que Timbó deverá tomar cuidado com um novo golpista na cidade. De volta ao casamento. O momento mais aguardado de todos finalmente acontece. Já que Kandoka após seu atraso. Vai aparecer na cerimônia. Entrando acompanhada pelo Coronel Tertúlio. Deixando todos emocionados com o momento. Principalmente José. Que depois de tantos anos de sofrimento. Finalmente irá se casar com Kandoka. Sendo vistos por Tertulinho. Que vai cumprir o que prometeu a Xaviera. Assistindo o grande amor de sua vida. Se casando com seu irmão e pior inimigo. Ficando com o coração partido ao ver que a mulher que passou 10 anos ao lado dele. Acaba de seguir sua vida com José. Você acha que Tertulinho vai aceitar o casamento dos dois a partir de agora? Ou acredita que o vilão ainda vai tentar atrapalhar a vida deles? Deixe nos comentários a sua opinião. Já em um futuro não tão distante na novela. Kandoka e José finalmente vão para sua lua de mel após um lindo casamento. O casal simplesmente irá para o Rio de Janeiro. Mas especificamente na praia de Ipanema. Onde vão curtir muito e ser infelizes. Kandoka fala. Eu nem acredito que a gente finalmente conseguiu meu amor. Nunca estive tão feliz como estou sendo hoje. José responde. Pois saiba que estou sentindo a mesma coisa Kandoka. Você é o grande amor da minha vida. Vamos aproveitar cada segundo juntos. Nós dois sofremos muito até chegar esse momento. Dando um grande beijão em sua amada e deixando claro a todos que agora ele fará de tudo para poder ser feliz ao lado dela. Mal sabendo José que graças a essa sua viagem. Timbó não terá mais os conselhos de seu amigo com os próximos passos que ele terá que tomar. E isso vai dar a brecha perfeita para Noé Dantas se aproximar do amado de Tereza e dar um golpe jamais visto na novela em Timbó. O que você achou desse capítulo? Acha que Noé será o pior vilão da novela? Ou você acredita que esse lugar já é de Deodora? Deixe nos comentários a sua opinião. E chegamos ao fim do vídeo. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as novidades de sua novela favorita.